No tag de volta, galera, vamos para mais um vídeo. Agora vamos ver, então, a chegada de Renato Portaluppi lá no Rio de Janeiro. Renato que não participou da coletiva hoje após a derrota no Grenal. Então, o pessoal lá da BTB Sports foi tentar entrevistá-lo na chegada ao Rio de Janeiro e veja o que o Renato fez. Galera, e também quero falar para vocês aí, vai na Aposta Ganha para fortalecer aqui a nossa parceria, te cadastra lá que tu ganha R$ 5,00. Seja bem-vindo aí, Ricardo Fernandes. Então vai lá que tu vai ganhar R$ 5,00 só de tu te cadastrar, mano. Exatamente isso. Te cadastrou lá, tu já ganha R$ 5,00. De barbada, gurizada. De barbada, beleza? Eu conto muito com o apoio de vocês aí lá na Aposta Ganha para vocês brincarem legal ali e também me ajudar aí se cadastrando. Tamo junto? Bora então para o vídeo. Bora ver o que o Renato fez ao ser entrevistado lá no Rio de Janeiro. Renato, só uma palavrinha, Renato. Estamos ao vivo. O presidente Guerra ficou chateado com você ter saído depois da derrota para o Inter? Só uma palavrinha, Renato. A gente quer te atrapalhar, não? O torcedor do Flamengo está achando que você vai vir para o Flamengo. O Tite não vai nos falar ainda. Meteu o celular no ouvido. Torcedor do Flamengo achando que o Renato vai fechar com o Flamengo porque o Tite ainda não foi anunciado. Cara, preocupante isso, hein? Só uma palavrinha, Renato, com a gente. Caraca, velho. Só está trabalhando, amigo. É o nosso trabalho, meu irmão. Cuidado com a mala aí, tá? Não vai tentar jogar o pau. O pessoal está fazendo o nosso trabalho. Caraca, mano. Renato Gaúcho saindo aqui do Aeroporto Santos Dumont depois da derrota para o Inter no Grenal. Hoje não deu entrevista coletiva, né? O presidente Guerra insistiu, mas ele não quis dar entrevista coletiva. saindo bem chateado e vindo para o Rio de Janeiro aí. Nessa data FIFA. O cara seguiu o Renato, hein, mano? O cara seguiu. Renato Gaúcho aí, ó. Vai entrar no carro nesse momento. Sem falar com a gente. Não quis falar. Poxa, ele não quis falar aqui em Porto Alegre? Aqui com o amigo aqui do Rio de Janeiro, aqui, ó. Nesse carro. Caramba. Caramba. Na Zona Sul, né? Lugar onde ele gosta de ficar aqui no Rio de Janeiro. É, gurizada. Renato Portaluppi chegou aí irritadíssimo. Irritadíssimo lá em... no Rio de Janeiro. Realmente, o Renato aí não quis... não quis saber de dar entrevista. E será? Será que o Renato vai conversar com o Flamengo? Ou algumas pessoas se eu falo até com o Botafogo? Cara, muito estranho. Muito estranho esse silêncio do Renato. Nunca foi de fazer isso. E a derrota do Grêmio hoje não foi vergonhosa pela questão do resultado, né? Por mais que a atuação não foi das melhores. Mas, pô, 3x2. O Grêmio começou ali a... a buscar o resultado. E o Renato simplesmente não quer falar com a imprensa. Mas, enfim, comenta embaixo a tua opinião sobre isso. E peço a força de vocês pra irem lá na aposta ganha se cadastrar. Só se cadastrar. Não precisa nem pagar nada. Se cadastrou, tu já ganha 5 pila pra tu brincar lá à vontade. Tamo junto. Um grande abraço pra vocês, Gulizada. Te inscreve no canal aí também. Valeu. Fui.